Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Bom, como vocês puderam ver no vídeo passado, nós fomos na cidade abandonada, mas não encontramos nenhum vilão por lá. O que foi que nós encontramos, gente? A gente encontrou só coisas de um vilão. Tipo, o Drone McDonald, a gente encontrou a caixa do McDonald's com a foto dele. A gente encontrou duas coisas. Uma carta da Samita pro George, dizendo que os vilões iam se mudar. Ou seja, eles não estão mais morando na cidade abandonada, né? O relato sinistro com certeza foi o bilhete com o endereço da nossa casa antiga. E é aqui que a gente está na descrição do vídeo. Ah, e a gente também encontrou o barquinho do George. É, ou seja, ele passou por lá e a gente acha que aqui na nossa casa antiga tem alguma pista de onde o George ou os vilões podem estar. Então vamos ficar, já deixa o celular. Mas a gente tem que ficar com cuidado, né? Porque a gente não sabe o que é. Pode ser muito arriscado também, né? Vamos lá, gente, então. Gente! A porta está aberta, gente. Se mudou e a gente trancou, né? A gente está aberta e parou, porque ainda tem algumas coisas. Nossa, velho. Olha isso, gente. A porta está aberta. Pessoal! Que isso? Ah! O que é isso? A gente não bagunçou, não. Você ajudou a gente na mudança. Olha o que é sinistro. O quê? Um McDonald's? A gente não deixou isso aqui. Não mesmo. Gente! Será que o... O que? A caixa do Chucky? Da Tiffany. Da Tiffany? A noiva do Chucky? Gente, isso está muito estranho. Será que o nome do McDonald's passou por aqui? Não sei, Bi. Isso está muito sinistro. Ou alguém culpeu aqui esses dias. Sim, alguém entrou aqui. Alguém invadiu a nossa casa antiga. Olha aqui a caixa da Tiffany. Vamos falar mais baixo. Pode ser alguém... Calma, calma. Eu estou ouvindo uns barulhos na cozinha. Ah, não, gente. Vamos falar baixo, então, hein. É, alguém vasculhou... Gente! O que foi? Tem um computador ali. Sim. E alguma coisa ligada. A gente não deixou nada ligado. Quem aqui usa o computador? Não sei. A gente está muito segura. O hacker. O hacker. Você acha que o hacker passou por aqui? Será que os irmãos estão aqui, gente? Não, não é possível. Já tem, eu estou com medo. Bia! Será que eles se mudaram da cidade abandonada e vieram morar? Morar na nossa casa antiga. Não, não mora não, meu filho. Gente, não sei, gente. Vamos se dividir. Não, Bia. Vamos se dividir. A casa é grande. A gente trouxe os radinhos ali. Não, 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 não. Você e o Bia ficam aqui embaixo e a Bia e a gente vai ver lá em cima. Ah, não, gente. Deia de jiriquim. Não vai dar certo isso. É melhor. Não, gente. Será que eles trouxeram isso da cidade abandonada? Bom, então, tá bom, Vini. Vamos lá ver a cozinha e os quartos aqui embaixo. Tá bom, a gente se fala. Daqui 10 minutos a gente se encontra aqui embaixo, hein, galera. Isso, Vini. Vocês filmam e depois a gente se encontra. A gente também vai filmar tudo que vem por aqui. Vamos lá. Cuidado, hein, Vini. Ai, gente, isso é muito sinistro. A gente já está aqui na escada, né, Bela. Com o radinho, vamos lá, galera. Vamos subir. Vamos devagar, Bela, porque está muito estranho. Está muito estranho isso. Ai. Olha só, Bates, gente. A gente não deixou isso aqui, senão, hein. Olha só. O que foi? Peraí. Ah, é a Harley Quinn. Peraí, vem cá, Bela. Vamos ficar escondida aqui. O que ela está fazendo? Eu acho que ela está ensaiando alguma coisa. Parece que ela está, tipo, treinando acrobacias. É. Dançando, olha só. Olha só. Vamos, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Bela, eu acho melhor a gente continuar vindo por aí, hein. Você tem outros vilões. Ainda bem que ela não viu a gente. Vamos sair de fim. Vamos lá. Já sei, Bela. Vamos aqui nesse quarto agora. O que foi? Corri. Gente, é a Granny. Ela está dormindo. Peraí, Bela, não faz barulho não que ela está dormida, hein. Olha só. Ela usou um saco de lixo para se rolar. E olha o que os vilões fizeram com o nosso colchão, Bela. Ele estava inteirinho, ele não estava assim, não, hein. Calma, Bela. Não chega perto que a gente pode acordar ela e ainda estragaram a nossa parede. Não, Bela, você deixou uma coisa. Vamos por aqui. Oi, Bela. Atenção, Bela, Vini. A gente acabou de encontrar algo ainda aqui no quarto. Ai, Bela, olha agora. Isso. Vamos sair por aqui, hein. Vamos dar a volta. Bela, Bela, será que tem algum vilão aí? Não tem nenhum vilão aqui, barra limpa aí, pessoal. Então vamos, Bela. Olha só isso, papel higiênico no chão, gente. A sujeira. Os vilões são muito porcos, Bela. Verdade. E agora, Bela, vamos continuar procurando aqui em cima ou a gente... Eu acho que sim. Então vamos. Vamos. Vamos por aqui, Bela. A ralha que eu vou botar em cima ou a gente... Não ouviu esse barulho, Bela. Tô. A barra que limpa por aqui. Não. Tem alguma coisa que tem, Bela. Olha ali. Olha ali, olha ali. Não, não, não. Tem alguma coisa que tem ali. Acho que é um belo, hein. Isso, isso é um belo. Devagar. Aqui, aqui, Bela. Fica aqui, aqui, aqui. Fica aqui. Se esconde, Bela. Gente, Bela. É o Zap. Eu acho que ele tá procurando algum... Ah, se esconde aqui. Bela, depois que a gente vai, pode ouvir a gente. Verdade. Parece que ele tá procurando alguma coisa, Bela. Quase que ele viu a gente, Bela. O que será que ele tá procurando? Não sei. É assim, não? É isso aí, Bela. Se quiser, se eu for, vamos descer rápido, vai. Vê se não tem nenhum vião por aí, Bela. Não, não vê. O barro tá limpa. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar, Bela. Eu vim aqui fora, Bela. Vim. Vim, Bela. Vim, vem. Rápido, rápido. Manda uma mensagem pra eles, tá? Pelo menos aí... O que você viu? O que você viu? O Coringa tá ali. Ele tá me chamando a sua foto. Ele que tava aqui no meu quarto. Ele tá tirando a foto. Esse aqui é o meu quarto antigo. Caraca, ele tá todo bagunçado. Vou tentar mostrar um pouco pra vocês, mas o Coringa tá aqui. Tá roubando a nossa foto, eu não sei pra quê. Não, só pra alguma coisa. É isso, gente, o quarto... Quem lembra, a minha penteadeira ficava aqui. O quarto tá todo bagunçado e o Coringa tá ali do outro lado. Não. Bom, é melhor a gente tá um fora daqui, gente. Vamos embora, Viní. Olha quem tá ali. Coisas pagoas. O dia todo da semana, não. Eles estão procurando alguma coisa. Nós estamos procurando aqui na cozinha. A nossa caneca do supervilão está ali. A gente sempre usa aquela caneca pra tudo, pras nossas desafios. Eu não vou deixar aquela caneca aqui, não. O que é que vai atacar eles? O que é que vai atacar eles? Não, Viní. O que foi? Você fica aqui. E eu sou menor do que você. Eles não vão me ver. Vou esperar eles virarem de costas. E assim que eles virarem, eu vou lá pegar a caneca. Tá, tá bom, tá bom. Lua, sai daqui. Os irmãos não podem te ver aqui. Samita, por que todos vocês estão aqui na nossa antiga casa? Lu, a gente não tá morando aqui. A gente só vai passar uns dias aqui. Mas eu não sei aonde a gente vai morar. Você viu o George? Ele sumiu. Não, não foi meu pai que pegou ele. Tem certeza que o dia coisa não pegou ele? Sim, eu tenho super certeza. Tá bom, então eu vou correndo avisar a galera. Obrigada, Samita. Pessoal, gente. A gente tá aqui. Os nossos cartões do canal da Belinha tá tudo jogado. Calma, Viní. Filho, sai daí. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Gente, eu só não sei se tá dormindo. Sim. Que aí, a Belinha tá aqui. Mandando mensagem. Eu vi o que eles querem aqui. Bela, aqui também embaixo tá cheio de vilão. Eu vi o Facebook, a coisa. O que mais a gente viu? A Samara mora do Corinthians. E eu falei com a Samita. Ela tá aqui. A gente tá mexendo em nossas coisas. E eles tão mexendo em nossas coisas. Mas eu descobri uma coisa semelhante com a Samita. Vamos nos encontrar lá fora. É melhor a gente sair daqui. Tá cheio de vilão. Vai, vai, vai. Gente. Mas também que vocês chegaram. Tá cheio de vilão mais. É, eu sei. Aqui embaixo também. A gente encontrou a Samita e eu consegui falar com ela. E aí? Ela me disse que a casa temporária deles, eles só estão passando. Eles vão pra algum outro lugar, mas ela não sabe onde é. E principalmente, ela me disse que o It, a coisa não tem nada a ver com o sumiço do George. Ela me garantiu. Ai, com certeza. Ela não ia mentir. Então foi outro vilão, outra pessoa. É, gente. Eu não sei. Mas é melhor a gente dar o fora daqui. Sério. É, que os vilões vejam que a gente... Pelo menos aqui eles não vão morar. Onde é que eles vão morar, gente? A bichinha da Samita que fica com esses vilões todos, né? Mas eles cuidam bem dela. Eles acham que ela é do mal. Bom, gente. Vamos ali pro outro lado pra encerrar o vídeo, galera. Bom, gente. Isso é muito sinistro. Então nós acabamos de descobrir várias coisas. Primeiro que os vilões não estão mais morando na cidade abandonada. Vocês viram lá. Tá cheio de mato. Tá tudo horrível. Segundo que eles vieram aqui e invadiram a nossa casa antiga. Então moram aqui por enquanto, né? Mas o destino deles não é esse. Eles vão morar em outro lugar, pelo que a Samita disse. Mas nós não... Espero que vocês dê logo. Isso é bom. Não, bem longe. O pior é que eles vão embora, mas eles vão deixar a nossa casa uma zona. Nossa casa antiga. Não, filha. Mas é melhor eles irem embora do que deixar ela assim. Porque, coitada da nossa casinha. A gente foi muito feliz aí. A gente não quer que nem o vilão invadir. Sim, a gente tem que voltar depois pra pegar nossas coisas. Se eles não saquearem tudo, né? Não sabiam. Será que eles vão levar nossas coisas? Eu acho. A Coringa tava roubando a nossa foto. E os cartões do canal da menina também. Tudo jogado no chão. Bom, gente. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo onde vocês acham que os vilões vão morar. Eu não tenho ideia, gente. Espero que seja bem longe da gente. Eu também. Espero que seja bem longe da nossa casa antiga. Enfim. Que eles vão assustar outros cantos. Bem longe daqui, gente. Bom. Vamos voltar agora pra nossa casa. Pra nossa casa atual. Nós, infelizmente, não conseguimos saber nada sobre o George. Quer dizer, descobrimos que não foi muito a coisa. Já é alguma coisa, né, gente? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta onde... De mais vocês acham que a gente deve investigar, tá bom? E até amanhã. Às 10h30 da manhã. Porque aqui o Pelé da Belinha tem um dia em todos os dias. 10h30 da manhã. Beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.